De volta ao Brasil, a polícia procura pelos criminosos que invadiram uma estação de trem na zona oeste de São Paulo durante a madrugada. Eles fizeram reféns. Os funcionários derrubaram cinco bobinas de fio de cobre, avaliadas em mais de 250 mil reais. Marco Pagetti, a polícia continua na rua justamente para tentar localizar o restante desse material que foi levado. Exatamente. Só parte do material foi recuperado, mas pelo menos ainda duas bobinas seguem sob posse dos criminosos. Essas duas bobinas avaliadas em 115 mil reais. Segundo informações da polícia militar, esses criminosos conseguiram entrar num depósito da estação Domingos de Moraes, estação de trem, quando os funcionários chegavam ali ao local. Eles renderam os funcionários. Todos os 14 funcionários ali do local foram mantidos reféns numa sala, enquanto os criminosos, inclusive em posse de armas de grosso calibre, segundo informações da polícia, eles orquestraram ali o roubo dessas bobinas. Os criminosos passaram duas das cinco bobinas para um segundo caminhão e levaram no caminhão da própria empresa as outras três bobinas, levando esse material embora. A polícia militar recebeu a informação do roubo, começou a fazer a busca sobre onde estariam esses caminhões e conseguiu encontrar um deles perto da ponte do Limão, ali na marginal Tietê. Eles fizeram a abordagem ao motorista, ele tentou fugir por pouco tempo, mas não conseguiu. Logo encostou-se e entregou. A polícia informou que com ele foi localizado um simulacro de arma de fogo, inclusive roupas dos funcionários que eles teriam pego para despistar as autoridades policiais. Esse homem preso hoje, ele já tem passagem pela polícia e responde por quatro crimes, entre eles roubo e retenção de reféns. Agora a polícia segue apurando o paradeiro desse outro caminhão que levou outras bobinas e também tentar encontrar esses outros sete integrantes da associação criminosa que praticou esse roubo. A principal linha de investigação aqui da polícia é que esse tenha sido um crime premeditado, já planejado e com uma carga pedida por algum outro criminoso. Afinal, trata-se de bobinas de aço de cobre, um material muito utilizado principalmente para a manutenção das linhas de trem, que já não é fácil para quem depende dos trens agora ficar. Sem esse material de manutenção, só piora as coisas, né Marcelo? Exatamente isso, Pagetti, até porque, pessoal, é um tipo de produto que não tem uma finalidade aleatória, são finalidades bem específicas, né? Quando se fala em fio de cobre, ou então a venda do material depois para ferro velho. Mas nesse caso específico, com a bobina inteira, o material ainda, o fio de cobre ainda sem utilidade, o poder do mercado paralelo é muito maior, né? Por isso que essa informação que o Pagetti traz para a gente de uma possível encomenda do mundo do crime acaba sendo reforçada com todas as características dessa ação. Obrigado, Marco Pagetti, pelas informações ao vivo aqui no nosso SBT.